O Ministério da Saúde fez um parâmetro nacional e constatou que houve queda na mortalidade por AIDS. A taxa de mortalidade, a queda de mortalidade diminui porque as pessoas estão aderindo ao tratamento, as pessoas que já estão com AIDS, que são portadoras do vírus HIV, e em tratamento, então diminuiu a mortalidade por AIDS. Dados da coordenadoria do programa DST AIDS, apresenta notificações de soro positivo da cidade de Barretos. De 2007 a 2018, somam-se 555 pessoas com a doença. Deste número, 335 são homens e 220 são mulheres. Eu queria dizer para a população que não precisa ter receio, que o teste é sigiloso, só a pessoa que vai saber o resultado do teste. Agora o foco é na campanha Fique Sabendo. No dia 1º de dezembro, o trailer de testes rápidos estaciona no Calçadão do Comércio. O objetivo é testar todas as pessoas que têm vida sexual ativa e que ainda não fizeram teste de HIV nem uma vez na vida. A gente vai oferecer o teste de HIV e sífilis para toda a população, mas gostaríamos que as pessoas, que os jovens, né, que já têm vida sexual ativa, nos procurassem lá no Calçadão, no trailer, para fazer esse exame que é muito importante. A ação acontece durante todo o ano, mas em dezembro o assunto é intensificado pelo Ministério da Saúde. A gente precisa se conscientizar de que é importante o uso do preservativo para a gente não pegar nenhuma doença sexualmente transmissível e que a AIDS não tem cura, né, ainda não tem cura. Vive-se com a AIDS. Nós temos aí 30 anos, né, de programa, 30 anos de AIDS, mas ainda não tem cura. Então é melhor a gente se prevenir para não se contaminar com essa doença. Ação a AIDS Ação a AIDS